São 5 horas da manhã, bora lá pra melhor feira do rolo de São Paulo! Uhuuu! Aí, canalha! Se inscreva no canal do O Colecionador! Dá trabalho pra fazer esses muros, pai! Uhuuu! Meu, ó que controle invocado, ó! Esse aqui tem tipo água dentro, ó! Caramba! Quanto que é esse controlezinho sem fio, pai? 50! 50? Ó, aqui tem um da Fox também, ó! Esse Play 2 aqui tá quanto, seu? Um 5, tá quanto? 100! 100 com outro Play 2, ó! Pô, esse aqui é da hora! Dá um liga! Mas esse controle aqui eu achei invocado, hein, mano! Dá um liga! Esse tem água dentro, mano! Ficou muito bem louco esse aqui, ó! Tem um Phantom System ali! Dá um liga aqui, ó! Um Xbox aqui! Os modelos de Xbox! Play 2! Não dá nada! Dá um liga aqui, gente! Achamos um Meguinho aqui! Um Play! É seu, moça? Oi, amigo! É seu, pai? Quanto que é o Super Nintendo? Olha aí, gente! Achamos um Super Nintendo aqui, ó! Quanto que é esse Super Nintendo? 70 reais? Tá funcionando? Não sabe, né? Bom que ele tá bonitinho, né? E esse Mega Drive aqui tá quanto? 30! 30 quanto? Funciona? Tá tudo listado! Sorte a 5 só de raiva? Oi? Dá pra fazer quanto ele? No dinheiro à vista? 30 já! 30 é o mínimo ou o desmino? Tá certo! Aqui, ó! Olha só! Joguinhos aqui, ó! Timão e Pumba! Aqui os DS aqui, ó! Ó, controle aqui sem conto! Vamos ver se tá bom! Ó, tá bom! Sem conto! Tá perfeito, ó! Pois é! Sem conto! Aqui a gente tem aqui alguns cartuchinhos aqui de 64 aqui, ó! Olha, meu! Tem outro jogo aí, né? Vamos ver aqui, ó! Esse Donkey Kong 64 aqui é quanto, pai? Pegou não! Esse amarelinho! Pra você, velho! Dá pra fazer... Mano, eu faço 160, velho! Ó, eu tô quebrando... 160? Eu tô quebrando 120! Sorte a 5 só de raiva? Sorte! Dá pra fazer 5? Cadê as de 5? Eu vim atrás de 5, tem alguma aí? Olha, mano! Tem outro jogo aí, que esse aqui não pegou não! Pegou não, mano? Ó, de 5 não tem, ó! Tem aqui uns piratinhos aqui, ó! De Wii! Eu acho que é até original, hein, mano! Se abrir aqui, deve ser original! Aí, ó! Dá um liga aqui, ó! Playstation 3 branco! Quanto que é esse Play Branco? 900! 900? Pô, esse modelo branco aqui, ele é bonito pra caramba, ó! Ah, que macho! Aí, galera, ó! Achamos aqui uns Action Figures aqui, ó! Dá um liga, ó! Chegamos aqui, ó! Uns Action Figures aqui do Mortal Kombat aqui! Ó o da 18 aqui, ó! Quanto custa cada um desses, pai? A partir de 45! 45! Sorta 5 só de raiva? Tem algum aí que dá pra fazer uma prestação de 5 conto? 5 conto não! Não dá, né? Olha, ó! Uns Crates aqui! Gold of War! Uns Dragon Ball Z! A partir de 40 reais, aí, ó! Não dá nada! Tem uns outros bonecos aqui, umas canequinhas aqui, ó! Que legal, ó! Tá certo, mano! Obrigadão! Deus abençoe! Aí, gente! Continuando botando a minha vida em perigo aqui, ó! Chega aqui na banquinha do Diegão, aí! E aí, Diegão! Salve, salve! Salve pra 5 só de raiva? 5 notas de 5! 5 notas de 5, aí, ó! Eu vim comprar os de 5! O que tem pra nós hoje, aí, ó! Joguinhos de Playstation 3, Xbox! Tem aqui, ó! Xbox 360 pra Kinect aqui, ó! Dá um liga! Vou colocar aqui, ó! Ó, esse aqui é legal, hein, pai? Esse aqui... Quanto que é esse Kinect aqui? Esse daí é 300... Até 250 vai embora! Mas é shopping aqui que tá acontecendo? Mas é shopping aqui que tá acontecendo? Mas é shopping aqui que tá acontecendo? Esse daí é caro mesmo! Não dá pra sortar 5 só de raiva? Não, esse daí mesmo! Quantas parcelas de 5 dá pra fazer nele? Essa daí é bastante, hein? Bastante! Esse é caro mesmo! Ó, dá um liga aqui! Aqui, ó! Achamos raridade aqui, ó! Esse aqui é dificinho de a gente controlar! Ó, Meguinho, Brasil! Vem com o Mega Brasil e ainda vem com cartinha de show do milhão! Esse daí era daquele parceiro seu, o Cedu! Esse aqui era do Cedu? Um abraço aí pro Cedu aí, ó! Cedu, ele tá vendendo aqui por 20 contas aqui, ó! É isso? Doze então! Pô, o senhor tá 20 só de raiva? Vim então no comentário! O pessoal vai até estar deixando o like aqui agora, ó! Deixa o like aí, pessoal! Ó! Esse você gosta, né? Eu vi no seu canal que você gosta desse, hein? Não, esse aí eu gosto! Opa! Meguinho é com nós mesmo, ó! Ó, a sequencinha de jogo aqui, ó! Super Nintendo, 64 aqui, ó! No fluxo aqui, ó! Vou até pegar a câmera aqui, vou colocar de frente aqui, ó! Dá uma liga, dá uma passada rápida aqui, ó! Ó! Aqui é os cartuchinhos de Mega! Só joguinho aqui na raridade aqui, ó! Chegamos aqui! E é claro, né? A gente tem que pechichar, né? Esses de Super aqui, ó! Sorta 5 só de raiva? Depende do jogo aí, tá... Não, depende não! Qual que é o de 5? Eu vim atrás dos de 5! 5 não tem! Tem... Tem 5 notas de 5, Sonic! 5 notas de 5! Pikachu 4 notas de 5! Ó, 4 notas de 5, Pikachu, ó! Piratinha! Piratinha! Tem Sonic também? Sonic 4? Tem o Sonic 4, o Hack, né? Hack? Quanto que é ele? Tô nem achando ele! Tão querendo me dar golpe aqui, ó! Falaram que tinha e não tem, ó! Ó aqui um Xbox clássico aqui, ó! Ó, ele já se perdeu, já não achou! Já foi, já foi, já! De 5 mesmo não tem nada! Ó, chegou outro aqui na banquinha aqui, ó! Os Flintstones! Da Tectoy e da Sega aqui, ó! Dá um liga! Esse dá pra fazer 5! Esse tá aí de 120! Ó, 120 aqui, ó! Zeradinho, bonitinho! Mano, a capa arte dele é muito louca, mano! Ó, chegou mais um, ó! Pac-Man aqui, ó! Na loucura, ó! Bolinho de abóbora com carne seca aqui, ó! Na banquinha do Márcio aqui, ó! Emoções fortes podemos sentir aqui em Guarulhos aqui, ó! Dá um liga, véi! O pastel é gigante, mano! Isso aqui é pesado! Vai, gente! Dá um liga aqui que nós achamos aqui, ó! 64! International Superstar Soccer com... Com... Santista, não veio hoje não, pai? Não tá! Eu tô pra negociar o negócio que eu vou atacar, eu acho! Ah, tá certo! Dá um liga aqui, ó! Joguinhos aqui de Playstation 3! Joguinhos de Mega aqui, ó! Super Nintendo! Street Fighter 2! Donkey Kong! Vamos ver quanto tá... Ah, tá 80 reais aqui, ó! Donkey Kong aqui, ó! Country 2, ó! Super Nintendo! Mas tá tudo salvando! Tá tudo salvando! Tá! Tá certo! É 15 reais, é isso mesmo? Ah, não! É 40! 40 reais aqui, ó! Sonic 4! 30 conto! 30 conto! Sorte a 5? Só de raiva? É! Aí não vai, né? 30 conto aqui, ó! Dá um liga aqui, ó! Mario 64! Aqui, ó! Band Hero aqui do Nintendo Wii! E não dá nada! Aqui é um Playstation 2! Ó o controle 64 aqui, ó! Vermelhinho, ó! Bonito pra caramba! E, gente! Olha aí, gente! Aí, moça! É, eu vi a car... A paratinha caiu no chão em pé, mano! Ó! Aqui, ó! Achamos uma sacolinha rei aqui! Com joguinhos aqui de Mega! Aqui um Super Hanguão Piratinha! Um Flintstones também, Piratinha! Dá um liga! Né? Aqui nós tem aqui também um Sonic 2! Né? Piratinha e tal! Esse aqui tá meio... Tá meio embaçado aqui! Deixa o like nesse aqui, pessoal! Dá um liga! Mãe de Knuckles também, Piratinha! Dá um liga! Aqui achamos uma Pit Fighter também! Quanto que é esses aqui? Esses aqui é os de 5? É! Chega a próxima! Melhora! 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 Sorta 5 só de raiva? Ah! Os de 5 é aqui dentro dessa sacola! Aqui, ó! É um jogo legal, gente! Ah! Tem uma melhora aqui, ó! Uma Desert Attack aqui! Tectoy aqui, ó! Aqui um Crush, o palhaço! Ô! Jogo muito bom, hein! Esse aqui eu tô calmo, ó! Padrão Tectoy! Abre esse aqui pra mim! Ó! A gente tem aqui, ó! Alguns joguinhos! Baby's Boothead! Aqui, Papaléguas! É... Super Monaco! Esse jogo aqui, sei lá que jogo que é esse! Aqui um jogo sem nada! Nós vamos achar os de 5 contas aqui, ó! Ó! Uma Donkey Kong 2! De Mega Drive aqui, ó! Não dá nada! Não dá nada! Não, essa é de Mega agora! É de... Não, tô... Eu coloquei isso aí, cara! Vamos lá! Essa daí é... É original, é Sonic 2! Sonic 2 original! E aqui um... Não tem! Aqui, ó! Crush, o palhaço aqui, ó! Não dá nada! É Sonic 2! Olha aí, ó! Chegamos aqui, encontramos aqui um Star Master! Um Atarizinho aqui! Tem um Master System aqui, 140 reais! Quanto que é esse Atari aqui, pai? 350! 300! 300! Sorta 5 só de raiva! No botão! No botão? 5 só no botão, ó! Não dá nada, ó! Aí, borracha! Dá um liga aí, ó! E ó, X-Land com controle Gold! A história desse controle é uma edição de Copa do Mundo, é isso? Copa do Mundo! Segundo o Alemão! Segundo o Alemão, que não tá aqui! Ou é comprador, ou é vendedor querendo contar a história pra vender mais carros! Não, mas esse é o original, não é pintado, não! Não, esse aqui é o original! Olha aí, gente! Chama aqui um Zoom aqui, ó! Dá um liga! Quanto que é um desse aqui, pai? 5 reais! Oi? 5 reais? 15! Sorta 5 só de raiva! Você nem sabe o que que é! Eu também... Agora, agora, essa canequinha aqui é legal, ó! Olha que da hora! Pô, essa aqui... Essa daqui é invocada, mano! Olha o barquinho, que legal! Não, não, não! Não faça isso, não! Faça isso, não, senão eu gasto! Aí, pessoal! Dá um liga aqui, ó! Tamo aqui na feira, aqui, ó! Pessoal que tá acompanhando aí o canal, aí, ó! Rodrigão aqui, ó! Perdido o Rodrigão! E aí? Sorta 5 só de raiva? Não, só tem... Sortei 2 reais! Só tem 2 reais! Dá 2 reais, então, vem! Você tá me ligando, caralho! Rodrigão, não quis soltar 2 contos! É nóis! Pô, fiz o canal lá também, ó! Fez? Fiz! Ó, tem um vídeo! Rodrigão tem um canal também, ó! Tem um canal! É Globo SBT! Ó, dá um liga aqui, ó! Chama aqui uns joguinhos aqui na feira, aqui, ó! Bom dia, patrão! Como é que tá essa força? Sua alegria? Senhor Daniel! Ó, rapaz, ó! Dá um liga nesse controle monstro, pai! Bancão aqui, né? Emoções fortes podemos sentir aqui agora! Quanto que é isso aqui, pai? 750! 750? Ó, vai! Vou fazer uma proposta boa pra você, ó! Sorta 5 só de raiva? 5, vai? Bora, vai! Vamos fazer parcelinha? Olha aí, ó! É Daniel? Daniel! Tamo junto aí na banquinha do Daniel aqui, ó! Joguinhos aqui, dá um liga aqui, ó! Mano, banquinha lotada! Vou cortar aqui só pra vocês verem melhor! Ó, gente! Na sequência aqui, ó! Na banquinha do Daniel aqui, ó! Dá um liga, ó! Os joguinhos aqui, ó! Marvel do PS2 ali! Esses aqui é os de 5, né? De Play 1, né? Olha, esses aqui é os de 5, ó! Não dá nada! Não, mas, ó! Dá um liga! Esse controle do Gold of War aqui, pai! Esse aqui é pancada, hein, mano? Olha! Mandar um abraço aí pro César Henrique de Fortaleza aí, ó! Que curte o Gold of War, ó! Pô, esse controle aqui... Ô, César! Esse controle aqui é pancada, César! Dá um liga! Mano! E aqui é acrílico, ó! Olha só, pessoal! Mano, muito bem feito, ó! Tem uns joguinhos aqui de Xbox piratinha, os outros bem embaladinhos ali, ó! Mano, eu tô calmo, mano! Bom, galerinha! Então, chegamos aqui ao final de mais uma Feira do Rolo! Bora lá! Vamos conferir o nosso saldo final, né? Eu vou deixar pra vocês aqui um card pra finalizar aqui, que foi da minha última Feira do Rolo! E, caras, olha só! A única coisa que eu encontrei foi esse Nico, que foi... Esse aqui é como se fosse um... Eu acredito que é tipo aquele zoom do Xbox 360 do Kinect, né? A lente dele até que tá boa, tá? Eu não sei se funciona, acredito que deve funcionar! Sortei cinco só de raiva! Então é isso! Eu vou ficando por aqui! Um forte abraço! E nos vemos no próximo vídeo! Nós vamos ao encontro do mais raro! Uhuuu! Para mais conteúdo de qualidade como este, considere-se se tornar um membro do canal! Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador! Chave link na descrição! Mas ajuda a nós aí, pai! Pra mim, voltar lá na Feira e comprar aquele controle invocado do Gold of War! Sortei cinco só de raiva! Uhuuu!